Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Para os seus dividendos, para os seus acionistas. Isso fez com que as ações caíssem no aftermarket essa madrugada. Mas agora a Bolsa Americana está caindo só 0,3%. A Bolsa na Europa, por outro lado, está subindo 1%. Basicamente, algumas notícias. A Holanda prometeu salvar as companhias aéreas. Então, Air France, KLM, está disparando. A Alemanha disse que o contágio diminuiu e está meio que controlado. E a presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, disse que o pior já passou. Por outro lado, o petróleo está subindo, porque a Rússia disse que vai cortar 40% das suas exportações. Bom, por aqui, novidades. O Conselho Monetário Nacional fixou a nova meta de inflação em 3,25. É abaixo dos 3,5. Isso mostra que o governo quer continuar trabalhando no ajuste fiscal. Quer conseguir controlar os gastos públicos, a dívida pública e a inflação. Isso é positivo. O ministro Paulo Guedes também disse que vai estender a ajuda emergencial por mais três meses. Acho que vai ser 500, 400 e 300 reais. Eu sou o Pablo, põe os negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.